Se tem uma coisa que a gente conhece muito bem é a tal da pilantragem. Porque a gente acorda aqui no Brasil com um boteco com um jogo do bicho aqui do lado, né não, Mabrelana? Sim! Sempre tem um botequinho aí com aquele negócio do Brasil assim, ó, que fazia... Vocês lembram que caiu umas moedinhas? Mas só que tem alguns produtos que a gente sempre achou que eram pilantragem, que a ciência tentou destruir, mas que na verdade funcionam. Vocês acreditam? Hoje, preparem-se pra cabeça de vocês explodirem ou ficar do tamanho da minha. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Vamos começar falando daquela coisa que a gente sempre via nos filmes, ouvia nas histórias e achava assim, uuuh, mas que coisa nojenta. O povo lá era burro pra caramba, não tinha nada a ver. Que são as sanguessugas. Teria coragem, meu Mabrelana? Não. De deixar uma sanguessuga ficar assim, ó. Peraí que tem mais um pouquinho de... Pode falar agora. Você viu? Registros antigos mostram que a sanguessuga já era utilizada no antigo Egito. Tava até lá numa tabuleta deles lá, usamos sanguessuga. Olha que gigante. Nessa época, eles acreditavam que as sanguessugas podiam ser usadas pra curar qualquer tipo de doença. Claro que não é um negócio que funciona desse jeito. Tipo assim, ah, estou com dor de cabeça, sanguessuga. Não é assim. Mas vocês acreditam que depois, estudando, tem sim alguns momentos em que as sanguessugas podem ajudar no tratamento médico? Olha só como é que são as coisas, né? Atualmente, as sanguessugas são usadas pra pacientes de transplante, pacientes de coisa plástica, cirurgia plástica e também pra enxertos. Tem até um estudo que foi feito com 277 pacientes pra fazer lá uma cirurgia reconstrutiva, né? E teve um caso de sucesso em que as sanguessugas ajudaram em 78% dos casos. Mas como que funciona esse trem assim direito? Então, funciona assim, ó. É porque você põe uma sanguessuga lá num lugar e, ao mesmo tempo que ela tá sugando o seu sangue, ela tá injetando algumas substâncias lá da saliva dela, que são substâncias anticoagulantes, ou seja, que não deixam o seu sangue coagular, empedrar, que é sangue pisado, né? E a saliva dela também tem umas substâncias que dilatam os vasos sanguíneos, ou seja, a circulação da pessoa melhora. Mas ela não é boba não, né? Dilata, claro, que vai vir mais sangue e ela... Vai vir mais o fluxo. Aí tudo depende do tamanho do enxerto que a pessoa for fazer, né? E a sanguessuga costuma ficar lá até aquilo tirar um pouco do roxo e dar uma melhorada, sabe? E claro que não é a mesma sanguessuga, né? Você tem que trocar, igual você troca de cueca, eu espero pelo menos, né? Você tem que trocar de sanguessuga também. E não é qualquer sanguessuga que você vai lá e vai, ah, eu vou ali na poça da minha cidade pegar uma sanguessuga. Não, não é assim. É uma espécie bem específica lá, já aprovada pelo Inmetro, né? Que aí você pode pôr ela, tá? Tipo assim, desse jeito não é pilantragem. Igual no Antídico Egito, sim. Agora, sabe aquelas coisas que as vós falam a vida inteira pra gente fazer? E a gente fica querendo tomar... É tipo, você tosse uma vez e fala, ó, você tem que tomar tal coisa com tal coisa. E sempre é um trem que a gente pensa, meu Deus do céu, como que eu vou pôr esse negócio pra dentro? Um gosto horroroso, né? Mas uma das mandingas da vovó era que tomar leite morno com mel ajudava a dormir. Dava um soninho gostoso. Já tomou, Babarilana? Já tomei. E não sei o que você vai falar agora, mas sendo verdade ou não, funciona. Funciona? Você acha que funciona? Funciona. Você acredita que funciona mesmo com embasamento científico? Eu imagino que quem financiou esse estudo científico é um tanto de vovô, né? Aqui, ó, meu netinho, toma esse dinheiro aqui, ó, pra você financiar esse estudo. Na verdade, não é um estudo. Foram feitos vários estudos ao redor do mundo e acaba que todos chegaram quase à mesma conclusão. O primeiro estudo foi feito em Israel, né? Com crianças com problemas respiratórios. E constatou que quando essas crianças tomavam leite com mel, elas paravam de tossir, né? Tanto e começavam a dormir melhor. O segundo estudo veio do Irã, dessa vez com pacientes idosos. E esses pacientes ingeriam mel com leite duas vezes por dia e começaram a dormir que nem uns neném. E o terceiro também teve o foco em idosos, só que só foi feito lá no Japão. E comprovaram que tomar um leitinho morno com mel 30 minutos antes de dormir, deixava você todo relaxadinho, gostoso. Você ter aquele soninho de naná, sabe? Naná, naná, naná. Então você que tá aqui tendo problema de insônia e tal, já pensou em tomar um leitinho antes de dormir? Pode ser bom. Aê! Mas aproveitando que a gente tá falando de mel, todo mundo fala, toma mel pra isso, toma mel pra aquilo. O mel, ele realmente é bom pra tossir. Ah, eu tô passada, chocada. Sabe o que é bom pra tossir, bobada? Hum, xarope. Mentira, mel. Mel é bom pra tossir. E não só isso, tem estudos que afirmam que ele pode ser melhor até do que alguns antibióticos pra gripe, tossir, um monte de coisa. Assim, esses estudos preliminares estão sendo feitos na Inglaterra. Preliminares ainda, gente. E o que eles fizeram foi tratar várias crianças que estavam com gripe com os dois, né? O remédio e o mel. E aí, quando elas usavam o mel, ou aquele antibiótico que você compra sem receita, ou mais fraco, o mel se mostrou muito mais eficaz. É claro que, lembrando, isso aqui é só uma curiosidade, né? Pra você falar assim, agora eu vou tomar só mel, porque o estudo tá preliminar ainda. Se tiver uma atualização e tal, eu não vou vir lembrar de contar a vocês também, porque eu não tenho memória pra isso, né? Mas, às vezes, pode perguntar assim, é aquele estudo do mel. A gente pesquisa e vê se já tá liberado se só tomar um tanto de mel. Babairo, nós vamos ter que comprar mel. Tem mel lá em casa. Mas, né, aqui, será que é que o mel de supermercado dá certo, ou tem que ser aquele mel das abeias que vem num pote de vidro que açucara? Ah, o nosso mel, Renato, ele é um mel especial. Ah, é um mel especial? É aquele, né? Mel, tua boca, teu mel. Pô, descarga. Eu não quero falar de onde ele é, não, senão as pessoas vão falar, né, 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 que mentira é, né? Qual que é o mel? O nosso mel, agora fiquei curioso em off aqui. Mentira! Eu não sei. Esse é o mel que a gente trouxe da Inglaterra. Oi, não é em off não, que menino mentira. Enganei o bobo na casca do ovo. Bom, o próximo aqui costuma ser um pouco controverso. Que nem controverso que nem as pessoas que não dão like no vídeo do Nerd Show Babarelando. Isso é um pouco de contravenção até, não é? Nossa, eu acho um abuso. Sabe por quê? Não custa nada. Não custa nada, você deixa um like ali, a gente fica todo feliz, o canal prospera, né, e aí, se você quiser inscrever no canal pra receber as notificações aqui, vai ser bom também, viu? Tô te falando que tem coisa boa vindo por aí, hein, Babarelan? Ó, deixa eu falar um negócio. Se as pessoas pegarem o hábito de deixar esse carácolis desse like, a gente não vai precisar falar mais. É, porque é chato a gente ficar pedindo. É chato. Nossa, o outro é chato que é essa mendicância de like. É, então, já ajuda a nós. Mas a controversicidade mesmo que eu tava falando é a tal da acupuntura. Você sabe o que é esse negócio? Assim, em termos técnicos, eu não sei, mas em termos leigos, sabe aquelas agulhinhas que o povo fica fazendo, tem, bim, 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 né? Fica colocando aqueles negócios do Google Maps em cima de você, é aquilo. Então, mas fora a brincadeira, é porque o nosso corpo, teoricamente, tem vários pontos de pressão. E se você conseguir pressionar esses pontos com uma agulha, tem vários pontos que podem ter algum benefício para o nosso corpo. Seja um relaxamento, ou diminuir uma dor, tem várias coisas. Mas será que aquilo funciona? O que os estudos dizem sobre isso? Pra começar, desde 1995, a acupuntura é reconhecida pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, como uma especialidade médica, né? E ela realmente ajuda a diminuir a dor, fazer várias coisas. Porque quando as agulhas perfuram a pele, são liberados neurotransmissores, tipo a noradrenalina e a serotonina. E aí diminuiu a inflamação, a sensação de dor. Mas a parte contraditória está justamente nos pontos de pressão. É porque, na verdade, dentro da área da acupuntura, tem vários raciocínios que mostram que os pontos podem divergir entre eles. E tem uma coisa também que acaba que o efeito placebo pode ser muito alto. O que atrapalha bastante a constatação científica desta prática, né? Então, sim, ela pode ajudar, mas tem algumas ressalvas, conta aí. Contrate um profissional gabaritado pra fazer esse negócio, que com certeza vai ser bom. Outra coisa que também sempre dá o que falar é uma que eu nunca na minha vida vou deixar ninguém fazer comigo, porque eu morro de medo. A rigor. Que é a tal da hipnoterapia. Tem um quê de coisa de charlatanismo, não tem, Babarelana? Tem. Quando a gente fala assim, ó, você é o que? Hipnólogo? Aí você faz assim, hum, hum. Aí você já vê o, pensa naquele cara lá no centro da cidade fazendo assim com as bolinhas na mesa, ó. Sabe? Pra fazer alguma coisa assim. Mas, na verdade, a hipnoterapia é uma coisa real e que realmente ajuda bem as pessoas. É negócio de hipnose, mas não é igual que a gente fica vendo nos filmes, não. Que é tipo, ah, você vai sair daqui um assassino e matar todo mundo. Não é, não é desse jeito. Ela ajuda na ansiedade, no estresse pós-traumático e outros tipos de dores e condições. Mas como que ela funciona realmente? É porque, na verdade, há um estado de relaxamento muito grande que é como se você estivesse prestando atenção numa coisa muito fixamente e esquecesse completamente das coisas ao seu redor. E que você entra num meio que um estado de maior sugestão. E tem estudos que falam que realmente pode diminuir bastante o seu nível de dor com hipnoterapia. Mas vale lembrar que isso não funciona pra todo mundo, porque nem todo mundo é sugestionável nesse ponto. Mas não sou eu que vou pagar pra ver também, né? Se eu sou sugestionável, porque eu sou curioso, será que eu sou sugestionável? Mas eu penso assim, hum, mas eu não vou pagar pra ver, né? Então, nunca saberemos. Eu acho que você nunca ia conseguir ser hipnotizado porque você não ia concentrar. Eu não ia mesmo, não. Eu ia ficar pensando, mas por que ele tá fazendo assim? E agora nós temos que entrar num assunto mais ardido, se é que a gente pode falar assim. Vamos falar do cebolão? Eu não sei se vocês já ouviram, mas é uma grande técnica de vó também falar que quando o seu ouvido tá inflamado, você tem que pôr uma cebola no ouvido. Já ouviu falar nisso, Vaborena? Nossa, nunca. Eu também nunca ouvi falar, mas aparentemente muitas pessoas já. E se você já ouviu, coloca aí nos comentários. Ou então o equivalente. E, gente, parece uma loucura doida, mas realmente funciona. Vocês acreditam? O que acontece é que a cebola tem um antioxidante que se chama quercetina, que tem uma ação anti-inflamatória que é capaz de diminuir os inchaços, as dores. Aqueles negócios da propaganda que fala no ouvido. E é fácil, é só você cortar um trianglinho assim, ó, na hora de dormir, colocar a cebola no ouvido e, ó, que você acordar, vai estar bem melhor. Mas o máximo que vai acontecer também é você perder um pouquinho de cebola se não der certo, né? Mas se a sua esposa falar demais na sua orelha, não funciona, gente. Não há cebola que resolva esse problema, né, Vaborena? Eu tô com uma vontade de bater no cebo. Tem que ser um cebolão desse tamanho, né? Pra esses casos aí. O maluco é bravo. Bom, mas eu acho que você já tá mais prevenido. Tem várias coisas aqui que você pode usar agora na sua vida. Você vai ficar mais animado. Bom, tô ficando por aqui. Mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus. Tchau.